Olá a todos, meu nome é Anderson Dick, eu sou o fundador da FuelTech e eu tô hoje aqui para apresentar para vocês alguns injetores e um produto novo, um injetor novo que a gente está lançando e falar um pouco mais sobre o FT Injector. Você já deve ter visto a febre que está no mundo inteiro sobre esse novo injetor, porque justamente ele contempla uma faixa de potência muito maior, em vez de poder, em vez de precisar usar, por exemplo, três injetores por cilindro, tem um monte de gente que está usando apenas um injetor desse por cilindro, o que dá para alimentar num carro, por exemplo, a metanol, quatro cilindros, 1450 cavalos em quatro injetores somente, ou seja, uma potência absurda, e ao mesmo tempo assim no metanol no carro de corrida, por exemplo, de arrancada, com quatro injetores de 720, dá para fazer a baixa muito bem, perfeito assim, tem todo mundo que você está botando, está surpreendente, dizendo inclusive que o funcionamento do motor de baixa tem sido inclusive mais linear e mais fácil do que um bico de 225 lb-hora, que é o bico, por exemplo, mais comum de se usar hoje, porém, o de 225 você tem que usar três injetores por cilindro para atingir essas potências acima de, por exemplo, mil e poucos cavalos. Além do 720, a gente tem um injetor de 520 lb-hora, o de 520 lb-hora ele já é um injetor intermediário nessa faixa, ele vai chegar em uns 1.050 cavalos no metanol, que já é bastante, mas ao mesmo tempo ele também vai dar uma baixa ainda melhor, só que nesse caso o 520, ainda assim para um carro a etanol, ele daria 2.000 cavalos, quatro injetores, tudo que eu estou falando é um exemplo de quatro injetores, se fossem seis cilindros, seis injetores de 520 dariam 3.000 cavalos no etanol, o que é um absurdo. Então o que a gente desenvolveu e agora está lançando, e essa é a grande novidade, o injetor FT Injector de 320 lb-hora. Esse injetor ele é perfeito para um carro que não precisa de tanto injetor, tanta potência, ou que vai usar etanol e até gasolina em algumas aplicações. 320 lb-hora, para ter uma ideia, ele alimenta quatro injetores, no metanol ele alimentaria uns 650 cavalos, e já no etanol dariam mais de 1.000 cavalos, e ainda assim controlando a marcha lenta e a baixa muito bem. Só que aí tem mais uma particularidade muito interessante sobre esses injetores FuelTech, que eles são desenvolvidos para trabalhar com uma pressão de combustível mais alta do que o normal. Então os nossos injetores eles são desenvolvidos para trabalhar com 6 bar de pressão diferencial ou inicial. Então, por exemplo, um carro que usa 3 bar de pressão de turbo, a pressão de combustível vai subir de 6 para 9, por causa dos 3 bar de turbo, de turbo e ela vai ficar 6 bar diferencial, ou seja, a diferença da pressão de combustível menos a pressão de turbo são 6 bar. E aí dessa maneira eles têm consecutivamente 320 lb-hora, 520 lb-hora ou 720 lb-hora. Então nessa separação a gente consegue, nisso a gente consegue ter uma faixa bem ampla de potência pelos injetores. Só que tem mais uma questão muito importante que agora a gente está inclusive especificando esse esse injetor especialmente para usar em menos pressão, que é 3 bar de pressão diferencial. Com 3 bar de pressão diferencial, que é uma pressão bem comum, uma pressão normal para usar os injetores, ele vai ter 230 lb-hora. Então se vocês quiserem ver aqui, ele tem inclusive especificado aqui exatamente a vazão que ele tem 320 lb-hora a 90 psi, que é 6 bar, ou 230 lb-hora a 45 ou 43 psi, que são 3 bar. Dessa maneira esse injetor aqui ele vai substituir, por exemplo, os injetores de 225 lb-hora praticamente diretamente. E ele tem uma vantagem, como ele é um injetor que usa um pick and hold de 8 amperes, ele tem uma bobina muito forte. Inclusive a bobina a bobina entre eles, ela é a mesma e ela ficou muito forte para abrir o injetor o mais rápido possível e fechar o injetor o mais rápido possível. Isso permite com que o injetor seja mais preciso na parte de baixa, na lenta e no controle, e ao mesmo tempo ele consegue ir mais próximo a 100% sem trancar aberto, digamos assim, lá em 80 e poucos porcento, 90 e poucos porcento. Ele vai conseguir ter uma faixa linear mais ampla. E ao mesmo tempo esse injetor é desenvolvido para poder usar até 9 bar, por exemplo, de pressão de combustível muito diferencial. Então mesmo que o projeto cresça e precise mais vazão, você consegue aumentar a pressão de combustível se tiver bomba de combustível, se tiver toda a questão de linha de combustível adequada para ter mais vazão. Então todos os injetores FuelTech, eles vêm com manual, que inclusive é um padrão, digamos assim, FuelTech de fazer os produtos muito completo, que ele mostra todos os detalhes, as questões técnicas elétricas elétricas, e ele mostra também uma curva de vazão dos injetores por pressão de combustível. Então por exemplo aqui, o injetor de 720 lb-hora, ele vai chegar até 860 lb-hora se utilizando 9 bar de pressão diferencial. Então, ou seja, dá para usar tranquilamente 9 bar de pressão diferencial nesse injetor. Inclusive a gente testou mais, vou botar aqui no vídeo um trechinho, um trator de arrancada que passou no dinamômetro da FuelTech E6 esses dias com injetor de 720 lb-hora que estava usando 10 bar de pressão de combustível. Pasmem, 10 bar, inclusive a gente sabe que tem uma folga nisso, então nesse caso estava usando um pouco acima do especificado, mas com 9 bar é totalmente garantido e ele vai ter 860 lb-hora. Então assistam aí como é que foi esse trator aí para vocês entenderem o absurdo que é esses casos extremos. Bom, vocês viram aí o trator e deixa eu falar mais algumas questões aqui importantes. Os injetores eles também, o fato de eles serem fabricados no Brasil, facilita muito a questão de garantia, facilita muito a questão de precisão, de suporte. Então, por exemplo, assim como qualquer produto FuelTech, se tiver qualquer problema você pode ligar na FuelTech e a gente vai ajudar, a gente vai conseguir dar uma garantia do produto, a gente vai ter certeza que o teu produto vai funcionar bem. E isso é uma parte que a gente prima muito, muito mesmo, não só com os injetores, mas novamente com todos os produtos. E quem conhece a marca FuelTech sabe o que está comprando e o que tem por trás de tudo isso. Eu quero mostrar para vocês mais algumas coisas um pouco diferentes. Vocês conhecem os injetores tradicionais aqui que ele tem basicamente que ele injeta reto, ou ele faz um ângulo aqui que injeta no motor. Então é sempre ideal colocar o injetor para ter o mais próximo o ângulo para a válvula. Inclusive eu quero dar uma observação, eu vou deixar uma sugestão nesse vídeo para o vídeo do Ensina KK, Mãos na Massa, Mão na Massa, que ele fez um vídeo especialmente falando sobre dimensionamento de injetores e que tipo de injetor tem que botar, como é que coloca no coletor, esse vídeo é bem interessante. Então esse injetor aqui é um injetor tradicional, que ele injeta, digamos assim, reto no ângulo aqui e ele abre um cone. Só que tem alguns casos, que é os Opalas, em alguns casos, inclusive o trator, esse que vocês viram o vídeo agora há pouco, que o coletor de admissão ele não tem ângulo para botar o injetor mirando para a válvula de admissão. Então o que se faz? Tem que colocar o injetor reto e aí a gente desenvolveu esse injetor que ele também tem um defletor em 45 graus que permite que o combustível faça um ângulo aqui e consiga direcionar ele para dentro da válvula. Para isso, inclusive, o ângulo ele é oposto ao conector e é bem fácil mesmo com o instalado direcionar ele para o lado certo do motor. Esse injetor está fazendo muito sucesso no Brasil, especialmente com os Opalas, porque justamente o Opala tem dois injetores lado a lado e ele não consegue, ele injeta praticamente na parede e tem muito coletor de admissão de Opala que às vezes ele tem um ângulo ou zero ou até negativo, que às vezes aquele combustível que injeta na parede que faz um pouco, que ele vira líquido, ele pode às vezes escorrer para o lado da admissão e não para o lado do motor. Então nesse caso aqui ele vai estar injetando direto muito, muito próximo à válvula de admissão, isso aí facilita muito a baixa desses carros, inclusive a distribuição de combustível e a gente também tem percebido que os carros Opalas que estão usando isso aí, eles conseguem ter uma equalização melhor entre os cilindros, não precisando tanto de ajuste individual por cilindro. Esses são os quatro injetores que a gente tem a partir de agora disponível no Brasil, que é o 520, o 720, o ringue, que são o ringue embaixo e o ringue em cima, agora o novo lançamento que é o 320 lb-horas, que é também um 230 lb-horas, a 3 bar, também o ringue embaixo e o ringue em cima, e o 720 com ângulo de 45 que a gente chama de Tip 45, que ele é feito especialmente para carros que tem um coletor de emissão reto a 90 graus, normalmente Opala. Então esses são os injetores que a gente vende no Brasil, como a fábrica no Brasil a gente consegue desenvolver algumas aplicações um pouco diferentes e vou mostrar para vocês aqui algumas aplicações que os Estados Unidos, por exemplo, requer. Esse aqui é um caso onde é que se está convertendo os carros à injeção mecânica, à eletrônica, inclusive vocês acompanham a NHRA, que é a uma categoria mais competitiva da arrancada mundial, e onde é que exatamente cada cavalo faz muita diferença, eles estão utilizando agora, a partir de agora, já os carros com blower com injeção eletrônica, a maioria deles até hoje era injeção mecânica, vocês acompanham por exemplo o Luiz de Leon que está ativamente participando, inclusive já competiu com um desses carros blower com injeção eletrônica, vamos ver um trecho do Luiz acelerando esse carro aqui. Ok, vocês viram aí o Luiz acelerando esse carro, esse é um dos carros que está usando já injeção eletrônica com blower, inclusive é uma novidade incrível, inclusive a gente está muito orgulhoso de poder ser parte disso, dessa transformação em aperfeiçoar a arrancada e automobilismo mundial, então esse aqui por exemplo é uma aplicação onde é que o injetor ele tem uma ponta com 4 AN ou 6 AN ou 3 AN e vai uma mangueira direto para o blower, fica em cima do blower e aqui chega a alimentação do combustível, esse injetor também serve para algumas aplicações que em vez de colocar o ringue, sequer rosquear o injetor no coletor de admissão, então esses injetores na verdade eles não são tão comuns, mas a gente não mantém eles em estoque, mas pode ser feito um pedido especial quando tiver alguma questão especial que quiser fazer, tanto a entrada quanto a saída em o ringue, aqui por exemplo esse aqui é um Orb 6 que é uma conexão o ringue e uma rosca OR6, então esses são as variações dos injetores, alguns detalhes assim de especificação que eu quis mostrar para vocês e agora com esse injetor novo de 320 lb-hora que também é um 230 lb-hora vai abrir um novo leque gigante para carros de rua, carros de etanol que não precisam mais de tantos cavalos ou que na verdade um injetor de 230 lb-hora fica perfeito e com a garantia no Brasil, com suporte no Brasil, com toda a qualidade FuelTech e a precisão, rapidez e agilidade do injetor, então quero agradecer a audiência de vocês, deixem nos comentários aí o que vocês acham sobre os injetores, o que vocês querem saber, dúvidas, o que vocês quiserem compartilhar se alguém de vocês já está usando aí, bota também um comentário que é legal para mais gente conhecer esses injetores e muito obrigado, não esqueça de deixar o like aí se gostaram do vídeo e se inscrever no canal, muito obrigado